Deixa eu abencar um pouquinho. Página 72 de língua portuguesa, tá bom? Ok, ok. É a primeira vez que a garota vai se acostumar com o cavalo, tá? É a primeira vez que a gente vai se acostumar. Eu não vou morrer, tá? Eu não vou morrer, tá? É a primeira vez que a garota vai se acostumar com o cavalo. Não é a luna. Não. Não. Só. A luna só. Não. A luna. Ô, professora, eu não vou fazer esse negócio aqui não. O que é? É a segunda vez que a garota vai se acostumar com o cavalo. Não. 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 Primeira vez que o guarda dela não tem me patatas. E isso daqui, ó. É um estímulo. Ai! Eu vou tirar aqui de uma esposa. Aí eu vou tirar aqui. O chão da prima. Oi, Kevin. Eu achei bem legal o do Felipe. Foi um peixe. Você viu lá? O do Felipe também ficou bem legal mesmo. A da Alice, que grossoe. Também uma borboleta linda, você viu? Uhum. Vocês são muito criativos. Obrigada. Professora. Oi. Qual é a página que a senhora conseguiu ver? Página 72. Tá bom. Pronto. 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 Você não pulou algumas páginas? Não. Professora. Professora. Não, Alice. Não pulamos, não. Essa última aqui não precisava fazer, ó. Tá? Porque é um teatro. Tá bom? A senhora, a senhora, o meu presente, mas a senhora já entrou na batalha. Eu vou no caso da briga. Não, eu olho aí. Vou sair daqui pra olhar. Peraí. Oi, cadê? Aqui. Peraí. Eu ganhei dois fites de fazer pulseira. Olha que legal. Isso aí é bom. Esse daqui é pra fazer... Tem várias bolinhas, essas coisas. E esse daqui é de elástico. Isso é legal, passa o tempo. Aham. Eu sei fazer, só que eu esqueci. Só que a minha prima, ela tem. E ela sabe fazer. Aí eu vou pedir pra ela me ensinar de novo. Oi, Próximo. Oi, oi, oi. Depois que acabou a lave, o banco caiu bem no meu pé. Sério? Machucou muito? Machucou muito, eu ponho o couro. Uma dada na cana agora. Que página que é hoje, Próximo? Página 72 de Língua Portuguesa. 62? 72. 72. 72. 72. Oi, Próximo. Oi, Próximo. Página 72. Oi, Felipe. 72. 72 do quê? De Português. Página 72 de Língua Portuguesa. De Português. Oi. 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 Essa aula de Português é pra falar pra você, né? É pra falar pra gente. Felipe Totti, foi você que mexeu aqui na minha configuração de novo? Eu acho que foi, Próximo. Eu não tô vendo mais a apostila. professora, que página que é? É pra falar pra você, Próximo. Página 72. Língua Português é pra falar pra você, Próximo, 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 Próximo. Meu amor, feliz aniversário, Brenda. Que Deus te abençoe, te lumine, te guarde, te dê muita saúde, tá? Muita felicidade na sua vida, viu? Obrigada. Parabéns pelos seus nove aninhos. É tão bom ter nove anos. Que pena que a gente cresce. E fica velha, assim, igual eu. Obrigada. Você quer arrumar um bolo virtual, né? Mãe, olha o que eu fiz sem querer. Eu tive café da manhã na cama. Eu tive café da manhã na cama, Próximo. Nossa, que legal. Por isso que tá ganhando presente, que é seu aniversário, Próximo. Tenta dar tanta tarefa acumular que a Próximo acaba esquecendo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Vou esperar mais uns minutinhos. Acho que o pessoal hoje tá mais preguiçoso. É sexta-feira. Nós só entramos em 13 ainda. Vamos esperar ver se o restante pessoal entra. Página 72 de Língua Portuguesa. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí que o menininho está trabalhando com material, né? Ele está usando... Ali ele está usando um tipo de rolo, né? Que sobra aí do papel alumínio ou mesmo do papel higiênico, né? E aí está fazendo bichinhos, ó. Estão vendo? Que legal. Ô, professora, não é 56 dessa página? Oi? Não é 56 dessa página? É 56 mesmo. Por que eu falei 72? Ah, entendi. É porque a minha aqui, ó. É 72. Estão vendo aí, ó. Aqui embaixo? É porque a minha pochila é diferente de vocês. Por isso que a Língua está perguntando a sua página. É a 56. 56, gente. Desculpa. É porque na minha pochila ela é a 72, ó. E na de vocês aí, ela é a 56. Por isso que a Alice Grosseli está perguntando. Professora, você já pulou página? No caso disso. Liga não. A professora está ficando doida. Se não endoidar até o final do ano, não enlouquece mais, não. Muita gente sem internet hoje, viu? Talvez por isso também que entre menos coleguinhas hoje, tá? Muita gente está sem internet. Sem conexão hoje. Só tem 14. Eu não consegui acompanhá-la até o fim, profe. Oi? A minha internet caiu ontem, no fim da aula. Daí eu não consegui acessar, porque a minha internet tinha caído. Eu não consegui voltar. E quem está falando comigo é a? Heloísa. Heloísa. Então, a internet não anda muito boa. Quem estava falando aí, pode falar, que a profe está ouvindo. Eu estou com menos de uma barrinha de internet. Agora voltou todas. É, ela está caindo toda hora. Pronto, já volto. Eu pego uma hora. Eu estou ouvindo toda hora. Eu estou ouvindo a professora muito longe. Ô, Prê, eu estou pedindo para participar pelo notebook. Você pode me aceitar? Vou te aceitar, gatinha. Deixa eu só... Pegando uma água aqui. Vamos lá. Deixa eu te aceitar, daí a gente já vai começar. Eu acho que não vai entrar mais ninguém, não. O que é uma pessoa? Eu tenho 30 minutos. E tem 30 minutos. Vamos lá, então. A profe vai colocar aqui a página só para vocês verem a apostila. E nós vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. E também papel toalha. E aqui ele está usando rolinhos de papel higiênico que também são reutilizáveis, recicláveis. Ok? Vamos lá. Nesta imagem, o que o garoto está fazendo? Você vê, professora? Não, só vamos conversar. O que ele está produzindo aí? Um rato. Um brinquedinho, né? Um rato, um animalzinho, né? Algo para ele brincar, para ele se divertir, certo? Que material que ele está utilizando aí? Papel. Papel. Pinta, papel, rolo de papel higiênico, caneta. E papel. Caneta, sope. E sabe mais? O que ele está falando? Sabe o que ele está falando? O que ele está falando? O que ele está falando? Papel. Papelando. Sabe o que ele está falando? Papel. 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 Ele está usando criatividade também, Proma. Isso mesmo. Ele está desenvolvendo a sua criatividade, tá? Vamos lá. Você já fez um brinquedo como esse tipo de material? Sim. Hoje a prof mandou bem cedo para vocês, né? Um videozinho para vocês reproduzirem algum brinquedinho, algum bichinho de papel, né? Eu fiz. Isso mesmo. O meu não ficou igual o dos desenhos, não. Eu tive que caçar outra coisa no YouTube. Isso mesmo. Minha mãe fez um barquinho e eu fiz um avião. Que outros materiais vocês acham que pode ser utilizado para fazer brinquedos? Que a gente pode reutilizar? Garrafas. Isso, garrafas pet. Eu vi, ficou muito legal, hein, Felipe? Bem diferente. Ele está bem aqui do meu lado, bem aqui assistindo a aula também. Só que o avião, eu ia fazer ele, tem que ter um detalhe mais do que fazer de uma mãe. Eu queria fazer uma perninha de folha, daí ficou muito mole. Pode falar, Cloísa. Eu já fiz um monte, um monte do que eu estou fazendo. Eu já fiz um monte. Tem um monte de coisa aqui em casa. É bom porque a minha mãe compra muita coisa para eu fazer. Manda a fotinha para a profe depois, tá? Tá, que estou enfeitando, bem bonita. Quem vai começar a leitura aí é a Sofia. Vai lá, Sofia. Tudo? Não, só até aqui, ó. Pronto. Oi. A gente pode ir para a escola, caso que a minha mãe, ela pega um monte de papel desse daqui para poder fazer esse bichinho. A gente pode ir lá aí na escola para buscar? Poder fazer mais? Pode. Pode pegar lá. Tá bom, obrigada. De nada, amor. Vai lá, Sofia. Fecha o microfone agora. Professora. Oi. Eu não fiz a foto, eu não achei papel. Tá bom. Quando vocês acharem papel, façam e me mandem a foto, tá bom? Porque eu vou postar lá no grupo. Tá bom. Pode ler só o que? Aqui em casa tem muito papel. É uma excelente forma de brincadeira. Existem várias ideias de brinquedos que podem ser feitas em casa, com uso de materiais descartados. Isso mesmo. Quem vai ler depois da Sofia é a Giovana. Vai lá, Giovana. Coisas. Oi, professor. Coisas simples que você pode montar. E gado não tem nenhuma utilidade. Pode transformar. Deixa eu aceitar aqui, tá? A Alícia e a Thalita. Só um minutinho, tá? Tá. Oi, prof. Oi. Oi. Hoje é aula de que é mesmo? Língua portuguesa, página 56, 57 agora. O prof, eu tenho papel aqui. O prof, eu tenho papel aqui. Agora, página 56 de Língua portuguesa. Página 57, na verdade, nós estamos agora, tá? 56. Vai lá, Giovana. Eu vou ter que ler aqui de novo. Você não lembra de onde eu tá rodando. Vai. Coisas simples que você pode encontrar em casa e já não tem nenhuma utilidade. Pode transformar os seus inimigos originários. Por você. Veja o exemplo a seguir. Uma cobrinha feita de cor, olha. Tente. Aí, a cobrinha, olha. Essa cobrinha aí, olha. Ela é feita de rolha de vinho, de garrafa de vinho, sabe? Aquela rolinha que tampa o pico da garrafa. Então, ó, você corta, né? Isso com a ajuda da mamãe e do papai, você corta a rolinha, que aqui ela tá inteira, ó. A cabecinha tá inteira. Então, você vai cortar a rolinha em várias partes. Por dentro dela, você vai passar uma cordinha. Olha que legal. E aí, você vai fazendo igual um dominó. Vai encaixando as pecinhas e a cabeça é um pouco maior. Ela é do tamanho normal. Você faz o rostinho, né? O olhinho. Pronto. Bem simples de fazer. Oi. A linguinha. Fala um pouquinho mais alto, que não dá pra ouvir, mas o meu pai já tá no centro. Ah, tá. Professor. Oi. Página 57 de português. Tá bom. Página 57 de língua portuguesa. Quem vai ler sobre a cobrinha feita de rolhas? Agora é a Emanuele. Vai, Emanuele. Tá bom. Até onde? Prazer. 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 Pode ler. Pode ler. And a man. Tita. A cobrinha. Pena. E, são. A cobrinha. A cobrinha. Na cobrinha. A cobrinha. Eu também faço e vou fazer. Pronto, pronto. Ok, quem vai continuar a leitura pra mim é a Alice Grosselli. Aqui, Alice, basta... Pode ler até o final, tá? Tá. Basta pedir a um adulto responsável que corte as folhas em rodelinhas e deixe uma rolha inteira para ser a cabeça. Peça também que faça os retoques necessários da cabeça com espilhete ou faquinha. Faça você mesmo os olhinhos e a língua com panetinhas coloridas ou tintas. Depois, é só furar todas as rolhas e passar um barbante ou fio de sua preferência. Por todas elas, agrupando-as para formar a cobrinha. Lembre-se de dar no barbante ou fio no começo e no final da cobrinha para ela não se desmontar durante a brincadeira. Viu? Bem simples de fazer. Então, pede para o adulto cortar para vocês a rolinha, né? E aí, você vai fazer com as quatro, três rolhas, dá para você fazer a cobrinha. Corta as partezinhas, pede para o adulto furar e você vai passar a cordinha por dentro do furo. E a cabecinha é feita com a rolha no tamanho normal. Aí, você faz as olhinhas e a linguinha. E aqui, onde você dá o nó, já serve como a linguinha da cobra. Bem legal. Quem quiser tentar fazer, tá? Você está aí, Yasmin, aqui. Oi, Yasmin. Página 57. Vamos lá. Aqui, a gente vai só conversar. Você gostou desse brinquedo? O que vocês acharam? Bem legal. Legal, né? Simples de fazer, legal. Acho legal. Que página você está? Página 58. Digo a portuguesa, tá? Você acha que essas instruções, ou seja, a forma de fazer, são suficientes? Ou gostaria de mais informações para fazer esse brinquedo? Você acha que a informação que o texto traz é o suficiente para se fazer o brinquedo? Ou está faltando alguma coisa? Tá bom. Vem aqui, tá bom? Tá bom, não tá? Bem explicadinho, não tá? Tá bom. Quem vai ler para mim agora é a Brenda. Vai lá, Brenda. Ah, é para ler onde? Aqui onde a profe está marcando, ó. Agora. Até bestinho. Isso. Ô, profe. Oi. Você está gostando da casa nova? Ai, estou adorando. A única coisa ruim aqui é os caminhões que passam na BR e fazem barulho, ó. Vocês escudam aí, né? Sim. E assim, cara. Agora minha avó passou um monte. Vai lá, Brenda. Pode ler. Agora. Você vai ler. Passou um monte, caminhão. Vai, Brenda. Espera aí, deixa eu só fechar o microfone do Felipe Tete. Pode fechar. Autorizada. Agora você vai ler instruções que ensinam a fazer outros bichinhos. Além da cobrinha de rolhas que você aprendeu a fazer anteriormente. Esses bichinhos de rolhas que você aprendeu a fazer. Não. Esses bichinhos são feitos com papel e podem ser usados em teatro de bonetos. Em atividades de contação de histórias e em muitas brincadeiras divertidas. Leia as instruções e confeccione os bichinhos. Bom, esses bichinhos é o que vocês fizeram em casa, né? Quem conseguiu fazer hoje cedo. Mas a gente vai ler, então, as instruções aqui. Quem vai ler pra mim depois da Brenda? Deixa eu ver quem entrou aqui depois. É o Kevin. Quem é o Kevin? Enquanto vai lendo, eu vou já fazendo aqui. Isso, vai fazendo aí. Eu gosto de fazer muito. Até provo. Oi? Até onde? Até aqui, ó. Já pode estar riscando, ó. Só você vai precisar, Deda. E todos os materiais que vai ser preciso, tá? Três quadrados de cartolina, lina, de qualquer medida, 25 centímetros, x 25 centímetros. Vamos, por exemplo, nas cores laranja, para o leão amarelo, para o galo e verde para o sapo. Pedaços de papel vermelho, preto e branco, canetas, hidrocor, lápis, cola, tesoura sem ponto. Parabéns, Kevin. Então, é o material que a gente vai precisar. Então, vamos precisar de três pedaços de cartolina, na medida de 25 x 25 centímetros, tá? Nas cores laranja, para fazer o leão, amarelo para o galo e verde para o sapo. Eu sei que vocês fizeram outros bichinhos, mas depois, quem quiser tentar fazer esses bichinhos, também pode tentar, tá? Vamos precisar de papel vermelho, né? Alguns pedacinhos de preto para fazer os detalhes de óleo, né? De linguinha, tá? Caneta hidrocor, que é canetinha que vocês devem ter, lápis, cola e tesoura sem ponta, tá? Como fazer? Quem vai ler o como fazer para mim agora é a Duda Lopes. Vai lá, Duda. Vai lá, meu amor. Duda, tá aí ou caiu? Saiu da aula, sem querer. A internet hoje tá tão ruim. Não, a Duda tá aqui. A minha que tá. Eu tive que sair da aula só para conseguir falar. A Duda tá. Duda, quer ler, amor? A Duda tá ali. Depois da Duda, é a Heloísa. Vai lá, Heloísa. Tá bom. Primeiro, é preciso fazer uma dobradura padrão, como os quadrados de papel. Siga as orientações. Pode continuar. Dobre o quadrado que é cartolina na metade unido. Duas pontas abra ou dobre novamente no sentido perpendicular, ou seja, unido. Unido as outras duas pontas, abra ou novamente. E estará com o do desenho. Isso, quando você dobrar, quando você dobrar o papel, o papel vai ficar com as marcas, né? Para a gente fazer a dobradura básica, que é aquela que é usada para fazer a maioria dos bichinhos. Pronto. Desculpa. Oi. Desculpa. Eu passei muita cola e também. Eu travei. Bem bonitinho, ó. Eu fiquei pausada, sabe? Eu tinha ficado pausada e não deu para ligar o microfone. Ah, tá. Então, você lê agora. É a próxima. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Da Sofia, ó. É a... Né? É o básico, tá? É o modelo básico. Com ele, você faz a maioria dos bichinhos, ó. Vocês estão vendo aí que ela tá mostrando? Tá? Então, é esse aí que tá ensinando a fazer ali, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar para o... Olha, eu fiz o unicórnio. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver aí. Deixa eu ver, Duda. Olha, eu fiz o unicórnio. Legal, Duda. Você usou o quê? O rolinho de papel higiênico? Sim. Daí, eu fiz papel com rabinho. Ficou engraçado. Ficou bem legal. Parabéns. Isso mesmo, gente. Viu, Arthur? Você consegue sim. Você tem que tentar. Tá bom? Arthur, eu não consegui. 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 Oi, gente. Eu também quase não consegui. O meu rasgou, ficou muito molhado. Pois, nem que eu consegui arrumar. Pronto. E ainda tô enfeitando. Tá bem bonito. Pronto. Oi. E o que se chama origami? Origami, isso mesmo. Vamos lá. Quem vai ler depois da Heloísa, então, é a Duda Lopes. Vai, Duda. É sua vez. Número dois aí, ó. Duda? É. A Duda Lopes. Quatro, quatro, posto, mostra do desenho. Temos uma maneira, seis, seis, no ponto, no ponto, no ponto, no ponto central. É isso mesmo. Depois disso, quem vai ler pra mim? A número três é... O Arthur, vai Arthur, é você. Quê? Número três. Ler a número três? Tá bom. Isso. Agora não. Quatro, quatro, millie, três, no trânsito, guardado, moon, um,ربito e gelo. Menor. Leu tudo, Arthur? Então vai, é o número 3, lê de novo. Tá. Novo, ver, verso, dobre, dobre, dovo, vá, 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 vá. Novamente. E, um, dois, as, dois, pronto, sebra o... Central. Deixado. O qual? Quadrado. Quadrado. I, A, I, D, M, E. Ainda menor. 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 Então, vai dobrando até ele ficar um quadrado menor. Quem vai ler o 4 pra mim agora é a Miriam. Você quer ler, Miriam? Vai ler, Miriam. Depois da Miriam, o Felipe Paixão. Vai lá, Felipe. Já lê a 4 e a 5, Felipe. Porque a 4 é muito pequena. Tá quase, tá quase hora de lanche. Nossa, faltou uma hora ainda pro lanche. Vai, Felipe. O Felipe Paixão, lê pra mim a 4 e a 5. Pronto, você quer eu sair. É pra ler a 4 ou a 5? As duas. A 4 é a 5. Pronto, eu posso pegar o microfone que está aberto? Gente, fecha os microfones que o colega quer ler. Pode ler, Felipe. Vai ter alguém aí de áudio aberto que eu tô vendo. Mas pode ler. Desde que ela não converse, pode ler. No outro lado, aparecerão 4 boluguinhos. Já fechei, pronto. Já fechei, pronto. Oi, pode ler. Felipe, é o da prof que tá fazendo esse barulhão. Não, mas tinha alguém cantando aí. É o Felipe Tote. É o Vim. Já fechei o microfone dele. Pode continuar lendo. Tô vindo aqui só pra fechar. Tá. Eu e onde? Aqui. Já tô na 5. Pode ler. Dove esse quadrado na metade nos dois sentidos. Os dois sentidos. Certo. Você vai dobrar ele ao contrário nos dois sentidos pra ele ficar com as abinhas abertas. Igual aqui, ó. Seis, pode ler pra mim, depois do Felipe Paixão. É. Prof, eu tô tentando fazer esse origami, mas eu não consigo. Felipe Tote, é você que lê. Vai ler, Felipe Tote? Agora é hora de você abrir seu microfone. Não, não quero ler, não. Não? Depois do Felipe Tote, é o João Eduardo. João, vai ler? Sim. Não ler, João. Número 6. Por que o número 6 é nada? Porque você não é experiente. Eu só vou ler. Tá, vou começar. Por fim, coloque... É, ó aqui, ó. Por fim, coloque... Ó, do... Dá duas mãos em cada bolso. Nossa, para a raiz. Tô sem óculos. Gente, olha só. Bolsinho. É, bolsinho. Isso mesmo. Tá? Então, ó, vocês viram que durante todo o texto, ó, tem algumas palavras que estão circuladas, né? Essas palavras são os verbos no interativo. São aqueles verbos que a prof mandou o videozinho hoje de manhã para vocês assistirem. Não sei se todos assistiram. Sim. Mas aqueles verbos que abordem e explicam, tá? Então, são, ó. Siga, né? Está pedindo para seguir as orientações. Abra. Certo? Dobre. Então, são verbos que indicam, é, sugestão ou, né, te mostram para fazer algo, né? Te mandam fazer algo, certo? Vamos lá. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O leão. Vamos ver sobre o leão agora. Quem vai ler para mim, depois do Felipe Totti, é a Alice Vitória. Alice, tá aí? Tá aí? Sim, profe. Então, vai lá, Alice. Lê para mim, amor. Aqui, número 1. É. Tá bom. O profe dá uma saídinha rapidinho. Eu já volto. Posso ir, profe? Pode ler, meu amor. Estou esperando. Para fazer o leão, comece fazendo a dobradura, padrão, no papel laranja. Em seguida, dobre duas pontas para dentro, formando o rosto do leão. Depois do... Depois da Alice, quem lê é a Ágata, a Rafaela. A Ágata, o número 2. A Ágata, o número 2. Depois da Ágata, a Rafaela, quem lê é a Luísa. Luísa, tá aí? Tô, profe. Lê o número 2 para mim, meu amor. Eu não quero ler, não. Não quer ler? Depois da Luísa, então. É, Yasmin. Yasmin, lê o número 2 para mim. Tá, pronto. Ô, pronto. Depois eu ia falar. É sequência? Oi? É sequência de quem entrou na sala. Isso. Mas aí, Yasmin, chegou depois de mim? A Thalita que tá falando? É. Não, foi antes, Thalita. Ah, tá. Posso ler? Pode ler. Tá. Depois coloque quatro deles de um das mãos nos bolsinhos e movimente o leão de forma a deixá-lo de boca aberta. Cole, então, as partes da vaso. Então, ó, você faz aquele origami normal, aquele primeiro, tá? Que a Sofia mostrou lá pronto. E depois você vai, ó, colar algumas partes, ó. Tá? Agora quem vai ler é a Thalita. Vai, Thalita. O profe. Oi. Do galo? O 3, número 3. Professora. Oi. A professora. Oi. Eu posso, posso, pode aumentar aí um pouquinho, por favor? Vai lá, Thalita. Número 3. Tá. Passa. A senhora. A senhora. Ela vem com o cavalo e a boneca, né? E ela vem com o cavalo e a boneca, né? A senhora. A senhora. Só um minutinho, tá, gente? Tô usando a Ágata Marli aqui. Quem vai ler a 4 pra mim agora, depois, da Thalita, é a Sofia de novo. Vai, Sofia. A 4? É. Recorte pequenos círculos de papel branco para fazer os dentes e, usando o papel vermelho, recorte a língua com a ponta na forma oval. Olha que legal que fica, gente. Você vai picoteando com a tesoura, ó, as beiradinhas. Aí você cola os olhinhos, a linguinha. Eu não consigo nem fazer o primeiro, o segundo passo. Você assistiu o vídeo? Qual? O vídeo que eu mandei no grupo hoje, nos dois grupos, tanto no grupo dos pais quanto no grupo dos alunos. Professora? Se você assistir lá, você vai conseguir fazer. Lá explica passo a passo. É bem simples. Ô, prof. Oi, pode falar. Por saber que eu já assisti um milhão daqueles vídeos, um monte. É facinho de fazer. Depois que você pega o jeito, você assiste, você tem que fazer. Vamos lá, então. Agora, quem vai ler depois da Sofia é a Giovana. Giovana, você, o número 1 do galo. Para fazer o galo, use a cartolina amarela, Passa a dobradura padrão, Dobre as quatro pontos para dentro e depois escolhe-as. A número 2 é a Emanuele. Vai, Emanuele. Qual página? Achei. É a segunda? Isso. Então, você vai desenhar a crista, depois vai recortar para poder colar no origami depois que ele estiver pronto. Número 3 agora, quem vai ler é a Alice Grosselli. Professor, eu sou tão azarada que eu tentei fazer o origami umas trilhões de vezes e não consegui. Você assistiu o vídeo? Você não assistiu o vídeo também, Duda? Que eu falei com a sua mãe. Professora? Ah, o vídeo, aquele vídeo não tem. Vou assistir agora. Então, o que você vai conseguir fazer? Oi. A dica que eu vou dar para fazer o origami é que não pode ser retangular, tem que ser quadrado. Quadrado, tem que ser na mesma medida, os quatro lados. Tem que ser a folha, tem que ser quadrado. E as dobras têm que ser retas, né? Não pode ser torta. Se é torta, não dá certo. Lê para mim a 3, Alice Grosselli. Colhe as cristas entre as duas metades superiores e inferiores, conforme mostra a imagem. A número 4, quem vai ler para mim é a Brenda. A número 4, prof? A número 4, prof? Nossa, eu tenho sorte, é bastante. Peraí, alguém que está com o microfone ligado. Gente, fecha os microfones para leitura. Ô, Giovana, você pode ligar? Vou ler. Para o bico, recorte um pedaço de papel vermelho em forma de losango. Vê o losango. Dobre o losango ao meio. E colhe o colho na boca. Conforme mostra a seta na imagem, desenhe os olhos com a caneta hidrocor. Isso mesmo. Agora nós vamos ler o sapo. Quem vai ler depois da Brenda é... Deixa eu achar aqui. É o Kevin. Vamos ler, Kevin. Número 1. Oi, prof. Número 1, meu amor, do sapo. Ah, tá. Use a cartolina verde para fazer o sapo depois de fazer a dobradura padrão. Dobre as quatro pontas para dentro e cole-as. Pronto. Quem vai ler a 2 depois do Kevin? Ô, prof, eu já terminei o sapo. Eu terminei. Depois eu vou entrar aí para vocês mostrarem. Duda Lopes, você. Eu não quero ler não, prof. Quer não? Depois da Duda Lopes, então. É isso aí. Vai lá, Elô. Eloísa, vamos ler. Felipe Tote, para de cantar aí. A minha Tote é travada, prof. Vai lá, gatinha. Professora, eu não estou cantando, não. Não é a Miriam. Se não é o Felipe, é a Miriam. Para de cantar, Miriam. Foi eu, prof. Eu esqueci de desligar o microfone. Desculpa. Ai, ai, ai. Vai lá, vai lá. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Superiores e inferiores e inferiores do mesmo modo que você fez com o leão. Isso mesmo. Tá? O origami, todos eles utilizam o mesmo modelo de origami, tá? Para fazer os bichinhos. A número três, quem vai ler depois da Eloísa? É o Arthur. Vai querer ler, Arthur? Arthur. 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 A número três? Isso, pode ler. Tá. Em um papel dobre com... Aplausos, ela não passa. Descer? D- 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 C- D- O... 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 Oios... Dabres... Pinte as... O... Milas... De... O... 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 Pronto do céu, eu estava tentando aqui até agora. Olha um minutinho, a gente está fazendo leitura. Tudo bom? Os olhos na cabeça, de forma que a metade dos círculos... Círculos? Artulina. É. Depois do Arthur, quem vai ler para mim? É o Felipe Paixão. Vai lá, Felipe. Número 4. Provavelmente, antes do Felipe Leib, você pode me dizer qual é a página? Aqui, meu amor, ó, página 63, ó. Não, às vezes o meu tá travando, tá? Aí você não fala que as pessoas vão dar uma travadinha, mas a gente já volta. Língua portuguesa. Tá bom, é que eu tava atrasada, né, porque eu não consegui não entrar. Oi, oi. Vou saber que meu pai me ensinou a continha de vezes, do 2 até o 200. Olha, parabéns, muito bom isso, tá? Obrigada, agradeço a ele. Vai lá, Felipe, você que lê. O restante fecha o microfone. Tá bom. Foi por o último recorte do papel vermelho. Uma língua grande em forma oval e coleana na boca. Isso mesmo, tá? Olha o sapinho aí que legal que ficou, ó. O próximo, depois da videoaula, eu vou tentar fazer. Isso, assista a videoaula lá. O videozinho que a prof mandou e vocês tentem fazer, pra vocês verem que legal que é. Vamos lá. Textos que ensinam a fazer alguma coisa costumam conter duas partes básicas. Uma lista com os materiais que a gente vai usar pra fazer determinado objeto. E outra com o modo de se fazer. Como se fazer esse objeto, tá? Assim como os textos aqui em cima, ó. A gente tem, então, o material que foi lá em cima, né? O primeiro, mostrou todo o material. Deixa eu ir lá pra vocês verem. Vamos voltar lá em cima pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Né? Então, aqui tem o material que a gente vai usar, né? E aí, depois disso, com esse material, tem a forma de fazer. O como fazer, tá? Que vai nos ensinar, então, passo a passo de como fazer, né? Os objetos, os animais. Seja eles de papel ou de madeira, certo? Quando a gente compra um aparelho eletrodoméstico pra casa, sempre vem dentro, né? O manual que nos ensina a montar, nos ensina a utilizar, tá? É muito importante a gente sempre estar lendo esses manuais, tá? Vamos lá, então. No texto. Bichinhos de papel? Em que parte se localiza a lista de materiais necessários? Então, ela se localiza lá no... Você precisa de... Deixa eu aumentar aqui pra vocês copiarem melhor. Ô, prof, isso que eu ia falar agora. É, tá pequeno, né? O prof, aumentou. Então, aqui, ó. Ele se encontra lá em Você Precisa De, tá? Que vai falar daí quais são os materiais que você vai precisar para poder fazer o objeto. Terminei a área de, prof. Ô, professora, diminui um pouquinho, por causa que dá pra dar zoom. Assim? Aí, eu queria copiar a 3. Aí, já pode aumentar no celular aqui, sem incomodar ninguém. É que eu queria copiar a 3. É que na hora que a senhora tá falando, eu já comecei a copiar. Olha só o item B. Profe. A descrição do passo a passo, do modo de fazer, falar no item B, como fazer, tá bom? Oi, pode falar. Você acredita que eu vou ir hoje pro meu sítio, vou dormir lá? Que legal. E não vai ser dentro da casa, vai ser no mato. Barraca. É de barraca? Sem barraca. Sem barraca. Nossa, eu amo sítio, amo acampar. Amo beira de rio. Eu também, adoro acampar. Eu gosto muito, minha família inteira gosta, menos a minha mãe. Ela disse que não vai pro sítio sábado, porque ela gosta de Netflix, ar-condicionado e ficar deitada na cama dela. Ela quer descansar, vai. Ela disse que a gente vai acampar em algum dia desses. E quando ela me disse como que vai acampar, era um hotel com TV Netflix, com ar-condicionado e uma cama, uma cama super macia, ela disse. Você vai acampar, minha filha, você é morada de hotel. Ela vai buscar no hotel, como é que ela vai morar no hotel? Ô, Pró, se copiar o ar-condicionado, lá pra parar. Pró, se mais largar todo mundo, tem cobra, tem morcego, tem qualquer bicho que você pode imaginar, até boi. Ai, não é boi, não. Tem, é um, não esquece o nome, touro. Dentro do passeio a gente vai dormir. Nossa, eu tô morrendo de medo. Meu amor. Meu pai pediu isso pra me dar um cavalo. Uhum. Você já montou em cavalo? Eu já. Eu também já, é bem legal. Quatro. Quatro vezes. Professora. Oi. Eu já mais não tenho coragem de andar. Tá na primeira aí, a professora tá tirando foto pra mandar. Já terminei. Não deve ter terminado, eu tô com a minha terminada. Professora. Oi. Professora, é, sabe o vídeo que eu mandei pra senhora? O que que tem? É, sabe quem que fez pra mim? Quem? A minha prima, ela tem 12 anos. Não, é 11. Pronto. Parabéns. Profe, fazer o origami é obrigatório? Arrmou todas as coisas aí, tá, por favor? Origami. Ah, Guetta, não é tão obrigatório assim não, mas a tarefa é de casa, se você quiser fazer, faz. Profe, eu vou fazer lá na... Tô chorando agora, por quê? Profe, eu vou fazer na compra de olho do meu pai, que aqui em casa acabou o papel. Vai demorar pra sair, eu fiz o origami, essas coisas. Te digo isso? Vamos lá, número 2. Converse com a professora e com os colegas e responda. Pra que servem os subtítulos e as numerações que compõem o bichinho de papel? Pra que que serve, gente? Serve pra quê? Pra nos orientar, né? Pra nos informar, certo? Sobre a localização das coisas, tá? Pra isso que serve. Três. Textos instrucionais que vão te instruir, te ensinar, apresentam uma sequência. Em sua opinião, o que poderia acontecer se o leitor pulasse uma instrução e já fosse para outra etapa? Para a etapa seguinte. Poderia ocorrer um erro, né? Ou ele não iria conseguir fazer a atividade, não é verdade? Ô, professora. Oi. Ah, tá. A senhora fez o que eu preciso. É que eu vou pedir pra senhora cortar essa parte aí. É, essa parte não precisa. Professora, mas eu vou fazer o meu vomiteu barbosa. Para. Para, vai. Boa, galera. É barbosa. Para a gente conversa e faça a atividade. Estou tornando já. Professora, eu vou ter que sair rapidinho, tá? Então, você espera. Eu vou servir pra mim pra dar um café pra levar lá. Sim. 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 Agora eu vou começar a copiar. Por quê? Por quê? Por que você tá nobrando? É por quê? É por quê? Porque, ah, sim. Não, não. Você sabe que eu não sei o que é esconder as suas do mundo, né? Ô, professora. Oi, isso que eu não sei. Oi, pode falar. É bom morar no sítio? Ah, é gostoso. É uma paz. E uma bagunça. Professor. Oi. Você tá morando no sítio? Tá morando no sítio agora. É de pesquisar a escola ou não? Não, é na saída pra Terra Nova que a profe tá morando. Na BR mesmo aqui, tá? Mas é no sítio. Ah, tá. E já tem caminhão, né? Eu tô gostando. É bem gostoso aqui. Ô, profe, eu já terminei. Terminaram? Posso passar pra frente? Não, profe. Ainda não, profe. Profe, terminei. Pra mim você pode. Não, profe. Eu também, profe. Eu também, profe. Eu tive um imprevisto Que foi o meu irmão Ficar enchendo o meu saco. Não, profe. Sim. Próximo. Eu tô precisando ver a nota Eu tô vendo a nota de escala Eu já tô precisando ver a escala que tem Não apareceu. Terminei! Pessoal, você pode subir pra três? É, por favor. Pessoal! No texto, bichinhos de papel No texto, bichinhos de papel Aparece a expressão Dobradura padrão Que seria aquela dobradura Que é usada pra fazer a maioria dos bichinhos Por isso ela é padrão É um modelo padrão Agora você leu E confeccionou os animaizinhos Leu e confeccionou os animaizinhos Responda Por que essa forma é considerada padrão? Né? Porque ela é usada pra fazer Então a maioria aí, né? Dos modelos de dobradura Tá? De bichinhos de dobradura Por isso que ela é considerada padrão Então aqui na resposta fala assim Que ela é o processo inicial Né? Que vai dar início Aos modelinhos de bichinhos Que vão ser produzidos, tá? Profe Profe Profe, eu já terminei essa quatro aí Profe Oi É uma coisa Se me dá um tempo E fala que eu vou procurar meu óculos Então sei o nada Professora Certo? Boa É Passa tão rápido Já vai dar praticamente Duas horas Três horas Porque já é duas e quarenta e dois E pode usar a máquina de lavar E lavar na mão Pode abaixar, Profe Voltei Agora eu vou fazer Não pode Profe Não pode Não tem só você Pra mim Pra mim Eu vou fazer Um menino Ainda Então Pode abaixar Pode abaixar Pode baixar Pode baixar Pode baixar Estão aqui de boas Aqui Terminei Profe Vai abaixar Ainda não Pronto Vai abaixar Ainda não Terminei Oi 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 Vamos terminar essa página Já pode ir para o recreio, né? Vamos ver Sabia que eu estou dando aula Oi Eu acho muito fofo quando a sua filha vem falando Ela está vindo fofocada A outra irmã dela ali, que elas estão brincando ali no quarto Aí uma encrenca com a outra Ela briga, daqui a pouco elas estão ali Se abraçando, se cheirando Desse jeito, o dia todinho A senhora tem três meninas Ou são duas? Eu tenho três Eu tenho uma moça de 15 anos Eu tenho uma moça de 15 anos Eu tenho uma de 16 anos E uma de 4 anos Ela é mais velha A mais nova É mais velha do que o Bra É o meu irmão, que ele tem 3 anos Ele vai fazer 4 anos O ano que vem Passa tão rápido o tempo Professor, eu tenho um e-mail Ótimo Posso baixar, galera? Pode Não 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 Você está em qual ainda? Eu estou na de baixo Na 4 ou na 5? Na 4 Ah, então tá Então a 4 continua aí Quem está na 3? Eu estou na 4 Ele vai chegar E também me manda a 4 da de cima Para que servem as imagens que acompanham as instruções do texto Bichinho de Papel Elas servem para ajudar quem está lendo, né? O leitor ou a pessoa que está ali A entender como fazer, como montar, certo? Serve para o leitor ou a entender as instruções apresentadas, tá? Mando sim Então, Cecília Tá bom Cecília Ô, professora Oi Qual é o nome das suas filhas? É Raíssa, Cecília e Alice Alice é a mais pequena? É, a mais danada também A mais terrível também é ela É a mais pequena e a mais danada Dá para ouvir a voz delas Ah, elas estão ali brincando no quarto É, a prof diminuiu só para tirar a fotinha para mandar lá no grupo, tá? Ô, prof, pode ir para o recreio, já terminou Você já copiou a 5, Brenda? Sim Então pode ir, meu amor Fecha o microfone, tá? É Eu vou sair Eu também copiou a 5 Já copiei tudo Aí terminou a 5, tá? Quem não terminou, permanece aí Que ainda falta 14 minutos para o recreio Ô, professora Eu vou sair pelo celular Mas vou entrar pelo notebook, tá bom? Tá, prof, eu vou para o lanche Tá, quem terminou bem bonitinho Já pode sair, lanchar Agora quem não terminou, eu estou aqui Eu não vou sair aqui não Eu não vou sair mais um pouquinho Fazer o que, amor? Não vai ser mais um pouquinho que eu estou na 5 Elô, assim que eu sou uma... Eu vou sair, eu já acabei Vou sair para o recreio, tá? Tchau Três e vinte Trouxe Tá bom Três e vinte, todo mundo aqui Tá Tchau Tchau Obrigado. Pronto, já terminei. Pronto, já terminei. Professora, já terminei. Só vou desligar o microfone. Terminei, pronto. Três e vinte, todo mundo aqui, viu? Tá. Ô, prof, quanta hora eu criei? Pra voltar. Três e vinte. Tá. Quem não terminou ainda, termina tudinho. Não sai sem terminar, que quando a gente voltar, a gente vai voltar na outra página. Pronto. Você tá copiando aí, eu tenho que... Aliás, o quatro é pra fazer com a MN? Até a cinco. Você já fez até a noite? Eu tô na quatro. Então, pra fazer até a cinco, ó. Ela tá aqui, ó. Tem que copiar isso daí ou fazer outra coisa? Não, tem que copiar isso aí. Tá. Pronto. 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 Pronto, já estou esperando na próxima página, tá? Tá bom. Pronto, já estou acabando as cinco. Eu já terminei, eu estou fazendo aqui o origami e eu te mostro. Pronto, já estou acabando. Pronto, já estou acabando. Pronto, já estou acabando. Tá bom. Gente, a metade travou de novo. Terminei. Eu vou sair e vou ir lanchando. Tá. A prof vai fechar o microfone dela por conta do barulho, mas se vocês precisarem, só me chamar que eu estou aqui, tá? E aí, gente, vamos conversar? Nada de conversa. Tchau. 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 Alguém? Tem sim Tem sim Quer conversar, Emanuele? Quero Tá bom O que você está comendo? Gelo Eu também sempre como gelo É até que é bom É tipo água congelada Sendo água dentro descongelada Nossa, nem consegui explicar De tanto que gostoso que é gelo Tô bebendo com um refri Eu tô bebendo Sucu capu quente Que é uma delícia também E também salgadinha De queijo, aquele de bolinha Vou te mostrar Eu não tô vendo Eu não sei lá Peraí Eu ainda tô Tentando arrumar aqui Terminaram de copiar? Sim Aqui, ó Então tá Então já tá no segundo Olha essa delícia Gostoso 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 Eloísa Eloísa Tô comendo Pau Tu gosta de copiar Tu gosta de copiar De copiar Qual que tu gosta de copiar Ah, eu gosto Eu gosto de Guaraná Splite Quinta baína Eu gosto mais que tem Guaraná Eu gosto de coca Eu gosto de peps E eu gosto de Sprite Ah, Sprite tem que gostar Você faz tereré com Sprite É fácil Você quer Você quer instruções Como faz? Você pega uma garrafa de tereré Ou qualquer garrafa Ah, eu já sei Tem que colocar a erva e o refri Mas toma cuidado de ficar só o pó da erva Você tem que arrumar Ou você tem que arrumar Ah, eu já sei Eu já tô no tereré Tereré só com água não é bom Eloísa Eu tô aqui Eu deixei despausado Ó Eu A minha irmã faz tereré com água Todo o santo dia Não tem um dia que ela não faz tereré Todo o santo dia Ela deixa fazer tereré O tempo todo Antes a gente fazia com refri Mas a minha mãe tinha Minha mãe começou a ter a doença do refri Ela bebeu muito refri demais Ela teve que parar de tomar refri Faz uns três anos que ela não toma mais Sabia? Olha, deixa eu te falar um negócio Eu não gosto tereré com água Eu só gosto tereré com suco de limão A minha irmã fazia assim Mas depois ela faz Só com água Só com água Eu roubei A garrafa dela Abri, peguei E coloquei tereré Suco Mas daí Agora ela tem uma garrafa nova Eletrônica Que canta música Tem bluetooth Tem um monte de coisa E meu pai disse Que vai me dar um hoverboard Com bluetooth E dá pra brilhar no escuro E tem luzinhas Ele disse que vai me dar no ano Tu gosta de qual música? No quê? Que música que tu gosta? Eu gosto mais Deixa eu ver Sertanejo é muito chato Só canta com violão Muito chato Eu gosto de Rock também não gosto É tipo sertanejo e rock ao mesmo tempo Mas só que em vez de Cantar no No trecado Canta naquele negocinho Que fica batendo Com Com uma esponjinha Com Um pauzinho assim Batendo e vai fazendo barulhinho Daí Uma pessoa é cantando E vai fazendo barulhinho É bem legal essa música Eu gosto Sabe que música que eu adoro? Sabe que música que eu adoro? O Juliana O Juliana Ah entendi Que Paulo É que tava te gravando Oi gente Sabia que Meu pai viajou Pra um muito longe Antes de coronavírus Acho que foi em É Foi em 2019 Meu pai viajou Pra um lugar Eu já vou Perto dos Estados Unidos Mas não tão perto assim Minha irmã Ontem Eu levei uma queda Chegando Meu pé Quase quebrou Tá inchado O banco caiu Em cima do meu pé Credito Ixi Ixi Duro Eu já vou Eu já vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu nem mexi nele, porque meu pai disse que era o último do estoque. E todo mundo já tinha brincado. E o último dos últimos dos últimos desse negocinho, sabia? Não pode ficar brincando. Quem fez a vacuna? Fui eu. E quem vai afar? A N. Exatamente. Só pode ficar brincando. Quem fez a vacuna? Essa daí que gosta. E tem uma outra da Megan Law. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela fez uma de mim e da minha irmã e de mim e da do... Marisa. Que? A Ana Carolina mandou um áudio aqui, bora escutar. Gente, eu fiz dois origamis. Fica, 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 silêncio, silêncio um pouquinho que eu quero ouvir o áudio que a alta mandou, vai. Ela tá fazendo muito, é, baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui. Tá muito baixo. É, tá muito baixo. Ela vai mudar de escola. Sério? Por quê? Ela falou, acho que é a Águia que falou, você não vai não. Entra no grupo. Tu não sabe até a noite não? E me voltar de novo? Eu tô no grupo, mas só que a amiga do céu, o meu celular, ele não é de carregar normal, viu? E ele demora um tempo pra ele carregar. Voltou à aula, já? Dá, não, amiga. Eu só fui fazer ali um... Um de jadeiro ali com leite, deu super certo. Gente, olha aqui. Olha só. Um leãozinho. Um leãozinho. Que lindinho! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Desliga o microfone. Hoje eu vou ver que a Raquel vai mudar de escola. Que água, tá? Não, é a Ana Carolina. É, eu esqueci. É a Ana Carolina, eu esqueci, eu esqueci. Sério? Ela vai pra onde? De onde? De onde? De onde vai? De onde vai? De onde vai? Alguém? Alguém mandou um áudio com aquilo. Foi a Ana Carolina. Vem aí. Meu Deus. Não entendi você falar. O que que deu? Eu não sei direito. Não dá, ela vai... Final do outro. Oh, que legal. Tá perdido de leite. Tá perdido de leite. Tá perdido de leite. Tá perdido de leite. Porque ela fala muito baixo. Eu falo muito baixo. Tá bom. É a Ana Carolina. É a Ana Carolina. Ela fala baixo. Ela fala. Ela fala super baixo, a Ana Carolina. Até o duzentos. De vezes. De vezes. Olha só minha coroa de balão. Toma que não é hora de recreio, tá mãe? Pedir creme de leite. Deixa eu ver. Vem entrar pra mim ter. Meu microfone aqui tá aberto. Gente, mas ela que travou de novo. Não, vai tá melhor. Vai tá melhor. Só um pouquinho. Mas tá travando. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Ah, não é que... Uh, 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 uh. Ah, ainda bem que não deixei o microfone ligar, que é bem difícil ouvir se eu ia ser ferrada. Ah, não, eu não estava ferrada, não, eu não estava, porque eu só estava brincando aqui com a água e com uma coisa. A profe ainda não voltou? Não. Oi. Pior que não, gente. É que minha mãe é que chegou, ela é a dona das brigas, eu só fiz brigadeiro, né, fora da aula, daí eu já voltei. Voltei. Como que faz? Eu quero fazer, eu vou mandar foto, eu quero fazer, tá bom? Tá, tá. Tá bom, manda aí logo a foto, antes de começar a aula. Eu acabei de ligar a página. Eu ia tirar todas aquelas coisas e ia perguntar pra você o que é essa que tirasse dentro da aula. Eu queria saber que a minha mãe disse que eu vou lutar MMA, na verdade, Karate. Eu tô comendo o cachorro quente. Nossa. Mas o professor de luta dela, ele não treinei crianças, só treinei adultos. Ele falou assim que pode treinar crianças. Tá legal, né, gente? Sim. Eu tô aqui comendo o meu morango com chocolate. Alguém fez aquele origami pra botar no caderninho? A Duda quer fazer igual. Nossa, mas tá gostoso. Que aqui a alfa tem que abaixar... O que tem, meu abrido? O que tem, meu abrido? Cachorro de tibão. Se você prefere slime, se você prefere massinha, se você prefere pelúcia, compartilha. A língua deu certo, caiu, tá inteira. Eu vou encaixar ela aqui e vou usar ela assim com as cobras aqui na cabeça dela. Vou usar uma placa de ferro para fazer a lágrima e cola quente. A plaquinha tem uma olhada para fazer a lágrima e cola quente. Deixa eu usar uma placa de ferro para fazer a lágrima. Ficou assim as lágrimas. Preguei as lágrimas. Vou ficar de freio. Vou ficar de lá de fora que tá meio dó. Olha a lágrima como ficou assim. Só que as outras... Tô pensando em fazer a mãozinha dele. Eu não tô brincando hoje. Não sei, tô achando pouca produção demais pra essa maquiagem. Me acompanhe no próximo. Tá vendo esse coraçãozinho branco aqui? A minha de vidro quebra. A minha de papel, hablo. A minha calça não miste. Você não é misto. A minha de vidro quebra. A minha de papel... Amiga Proudsley, Amiga Proudsley, Amiga Proudsley, Amiga Juvira, Amiga Juvira. Obrigado. 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 Oi, oi, oi. Vamos voltar. Eu ainda estou bebendo meu suco. Pode beber. Faltam dois minutinhos ainda. O meu celular está onde? Não, não, não. Eu acho que alguém desativou o som da prof. Esse não foi você. Porque eu acho que eu estou aqui. O prof, eu já terminei o som. Oi, oi, vamos lá. Falta um minutinho. É o tempo do pessoal voltar. Prof, alguém deve ter... O prof já está terminando o som. Tomando o suco. Foi sem querer. Alguém foi arrumar o som e acabou desligando o meu. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. essas partes, né, porque se inverter as partes, não seria possível, não se conseguiria fazer a dobradura da maneira certa, né, ou ela ficaria torta, ou ela não encaixaria, né, então, tem que seguir as instruções parte por parte, pra poder a dobradura dar certo, tá? Letra B, que partes não devem sair da sequência? Então, a lista de materiais, que você, onde fala lá, você vai precisar de... Você já botou na postila? Hã? Você já botou na postila? Sim, não tá aparecendo? Não, só tá aparecendo o E, marrom. Ah, então eu vou parar e colocar de novo, calma aí. Vamos ver se agora vai aparecer, tá? Apareceu aí? Não, 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 não. Não tá aparecendo? Não, professora, tem que você aumentar um pouquinho a letra. Quem não está vendo a postila? Eu tô vendo a postila. Quem não está vendo a postila vai ter que sair da aula e tentar entrar novamente, tá? Porque a profe já mexeu aqui, não se dava pra mexer. É pra sair e entrar de novo. Deve ser a internet. Não, profe, tem dois de... Tem dois E, tem um que tá com o óleo fechado, que é o da postila. E o outro é o seu, que alguém aí tá no seu, que faz pra aparecer a voz. Tem dois do seu. É, tem que apertar no que tá pra postila. E também, às vezes, quando alguém mexe na sua configuração, sabe que ele coloca no centro aí que ele tá falando? Aí, eu vou lá e coloco lá de novo. Ok, vamos lá, copiando a A e a B. Vamos lá, gente. Quem não tá vendo vai ter que sair e entrar novamente. O profe, eu fiz desde que você ainda nem tava explicando. Eu fiz todinho. E o estralar de dedos. Tá muito fácil. Profe, tem como você aumentar a letra um pouquinho? Sim, profe, eu saí. Se eu aumentar a mão um pouco, foi perto do que eu não. Eu nem queria sair, é que eu tava na onde a senhora só fala. Ô, profe. Oi. Eu já terminei a... Eu vou pra abrir. Cuidado com essa letra, Arthur. Tá. É que é só eu mesmo que tô falando errado mesmo. Professora, eu sabia que eu vou lá no sítio. É... É muito longe, muito longe mesmo. Mais ou menos umas três horas de carro. Tenta trocar de celular. Pode ser o celular. Quando não consegue assim, só entrando com outro celular. O profe, terminei a B. O profe, pode abaixar por mim. O profe? Oi? Não tô ouvindo. Mas, Arthur, tem pessoas que ainda não se ouviram. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Sim, é só pra avisar a profe mesmo. Eu não tô ouvindo ninguém. O profe? Oi? Eu tô ouvindo. Pronto. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Se for, sim, já pode se abaixar. Eu não tô ouvindo nem vendo. O profe? Tenta sair e entrar novamente. O profe? Eu não quero, mamãe. Já tá com a flor. Ryan! 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 O profe? Tá me ouvindo? Não, não. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ô, Brenda. Não tá escutando? Opa! Tá todo mundo calado? Alguém? Eu... Eu acho que o João Eduardo... Cara! Perdeu a conexão na internet. Ele não tá escutando a gente. Vamos lá. Vamos lá. Terminar de copiar isso aí? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá acabando. Acabando. Profe, não tô ouvindo, nem vendo. Depois não me dá. Profe, escreve no site, porque não tô vendo. Profe, é melhor escrever no site mesmo. Profe, não tô vendo. 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 Nayara, Carolina e Vissouza. E aí? Eu tô ouvindo. A Nayara é a Brenda, eu acho. Cadê? Ná? 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 Gente, foquem de copiar a atividade. Foquem de copiar a atividade, parem de conversar. Tão conversando muito. É o caso que já terminou. Eu posso sair rapidinho. Pode. É só pra ir no banheiro rapidão. O Felipe Tote. O Felipe... O Felipe... O Felipe Tote. O Felipe Tote. O Felipe... Vamos lá, da sequência. Então, lembra aquelas palavrinhas lá do texto que a professora falou. Profe, eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Elas falaram o que a professora falou. Estavam no verbo imperativo, lembram? Eu vou no banheiro. Profe. Me mostra aí. Me manda a foto aí, dá, se eu estiver atrasando vocês. Não, pode copiar, se eu estiver atrasando, não. Hoje é sexta-feira. Hoje eu estou com paciente. Pode copiar, tranquilo. Ei, professora. Pode chamar meu nome. Uma coisa. Estou vendo aqui que você... Está me preocupando. É só a quantidade de conversa que vocês estão tendo. Não demora que vocês copiarem. Vocês estão conversando demais. Não estou vendo nada. Professora, você quis dar sequência ou não? Oi? Você quis dar sequência ou não? Olha, cadê? Ah, olha, Arthur. Arthur, não está com o dedo à boca, por favor. Tome no nariz. Gente, eu posso continuar? Ainda não trouxe. 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 O que é isso? Artur Pereira Coisa criou o microfone da Letícia Góremes. Ativei o microfone por querer, meu Deus. E aí, mas tá travando. Espera aí. Ai! Não sei o que ficou. Eu saudei da mamãe que está cajando. Eu saudei da mamãe que está cajando. Oi, gente. Se vocês repararam, eu tô travada. Gente, posso continuar? Se você não reparar. Sim. Sim, Pró. Sim, Pró. Eu vou... Eu também. Vai. Ok, vamos lá, Pró. Sete. Observe as palavras a seguir retiradas do texto bichinho de papel. Lembra aquelas palavras que estavam circuladas de vermelho? Que estavam no verbo imperativo? O verbo que dá ordem, né? Então, o verbo imperativo é um verbo que demonstra ordem, proibição, conselho, tá? Então, tem algumas palavras... Ah, Pró, 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 o Felipe Tote tá me tirando o microfone, tá ligando o microfone. Felipe Tote. Felipe Tote, o que é empresa? Não, aqui, mas eu abo... Caiu o negócio aqui na tela dele e tá coisando um negócio só, sozinho. Então, vamos lá. Tá, olhando as palavras ali, opção A. Escolha a opção adequada para completar a frase. Eu já ia falar que não tô vendo o som E, grande. A prof, eu tô ficando bugada, eu acho que eu vou sair... Galera, atenção. Escolha a opção adequada para completar a frase. Esses verbo. Escreve em uma ação já realizada. Dobre, cole, recorte, use e desenhe. Ou pede que se faça algo. Então, esses verbos, eles pedem que se faça algo, tá? Eles te pedem o que era fazer. Oi, João. Pronto, não tô... Gente, não tem o que eu fazer. Se vocês não estão ouvindo, não estão vendo, vocês precisam sair e tentar entrar de novo. Não tem outra opção. Pronto. Professora. Pronto. O que que é pra fazer, meu irmão? Pronto, eu vou sair rapidinho e eu vou ouvir de novo que eu tô travando. Eloísa, se eu tô tá travando, o meu ficou travado, ó. Gente, pra mim continuar, eu preciso que vocês façam silêncio, tá? Marcaram um X aí nessa alternativa? Pede que se faça algo. Agora a gente vai voltar lá no texto e vai circular aquelas palavrinhas que estavam circuladas em vermelho e também expressam ordem, tá? Eu já circulei. Eu já circulei. Tá bom? Deixa eu voltar lá pra vocês verem. Tem algumas pessoas que não circularam ainda. Tá na página 63, ó. A gente voltou lá. Você até parou. Olha aqui, ó. Palavra pinte. Circular ela na página 63. Três. Vinte. Vinte. Profe, profe, profe. Pode ir lá de cor, profe? Não, meu amor. É só pra você circular a palavra. Não, circular de lápis de cor. Pode, pode sim. É o fítio de marcador, profe. Marcador rosa. Eu tô fazendo a aula. Quem? Já circulei, profe. Profe, a aula pode acabar cedo. Pronto. Eu já circulei todos. Ele tá lá na parteira. Tá. 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 Arthur, eu vi o nome. Você desligou. Você que desligou. Eu desliguei porque o seu micófono tá fazendo barulho mais. Então, tu filha pra profe que eu não tô vendo. Professora, todo mundo já circulou. Ok, vamos lá. Depois da página 62, página 62, a palavrinha, a palavra, página 62, a palavrinha faça. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, quando você tá... João Eduardo, desligue esse seu microfone. Não, eu tô vendo nada. Tem muito. Tem muito barulho. Ninguém tá aguentando. É verdade. Por isso que o Arthur desligou. Ô, Pronto, me manda as fotos. É, tá travando. Tá travando. Não tô travando. Eu tô travando. Emanuele, desliga seu também. Professora, me manda as fotos. Professor, é que tá falando comigo. Quem é que tá falando comigo? Tá ali, Pronto. Aqui é só circular as palavras, Alice, ó. Só circular as palavras. Aqui nós estamos na página 62. E a Prof circulou a palavra faça. É só pra você circular. Pronto. Você me manda as fotos? Você me manda as fotos de tudo? É porque aqui em casa tá sem internet. Eu acho. No meu celular, né? Acho. Ah, não tá indo bem. Você me manda as fotos? Mando. 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 Tô decimando. Oi, nossa internet está com a presença do meu celular. Prof. Oi. É, já já vai acabar a aula. Quatro horas. É, já já. Acho que daqui a uns 10. O prof sabia que meu pai comprou uma garrafa bem grande, um litro de cola inteirinha? Gente, página 61, ó. A palavra faça. O prof sabia que a Thalita fez um igualzinho, 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 igualzinho mesmo a isso daí? Recorte também é. Não, recorte não é não. É, recorte é também. Pronto. É a postilha que esqueceu de marcar, mas recorte também é. Ô, prof. Oi. Eu posso mostrar o que eu fiz, o que eu fiz? Só um pouquinho, deixa eu terminar isso aqui. Depois a palavra coloque e a palavra movimento. E a palavra comece. E a palavra comece. Profe? 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 Oi, pode falar. Profe? 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 Pode falar. Deve ser seu microfone, porque... Proque, eu fiz o que era pra fazer na 1, na 2 e na 3, tá? Então, vai precisar fazer mais alguma outra coisa? Na página 60, ó, a palavra coloque. Pronto, eu já tinha que falar. Pronto, eu já tinha que falar. Eu não consigo, ó. Na página 59, as palavras siga. Vamos no chat. Abra. E abra se repete aqui novamente. Dobre também é. É porque essa aqui, essas aqui, a professora Silvana já estavam lá naquele outro exercício. Quem vê? Não. Digo. Digo. Professora, é só abra que é pra fazer? Deixa eu só mandar um recado aqui, pessoal. Pronto. Fala. Ai, aqui é o dia de escaseiro também que não. Ai, meu Deus, tem que correr agora até aí, minha cachorro. Tchauzinho. Não consigo subir. Deixa eu começar a aula. Deixa eu passar a aula. Eu não tô fazendo a cortina, não. Calma, só um minutinho. Vou fazendo com o João no chat. Tá. Marcaram essas palavras? Siga e dobre Ok, marcamos as palavras, né? Siga e dobre Agora o número 8 aqui, ó Você conhece outros tipos de textos que apresentam instruções? Quais? Então tem as receitas culinárias que apresentam instruções Tem os manuais eletrodomésticos, né? Que apresentam também instruções de como modo de uso Tá? Então vários aparelhos aí, né? Instruções para fazer um trabalho escolar Eletroeletrônicos como celulares, né? E outros aparelhos também apresentam manual Bulas de remédio também mostram como se deve usar, né? O medicamento, tá? Tipo... Não, também é suportamento Também Próximo, tá acabando 4 horas 4 horas, então eu vou ter o tempo de me arrumar para ir no sítio Tá? Então, vou escrever aqui minha resposta Pra mim isso daqui é resposta pessoal a 8 Eu já fiz, prof Profe, já fiz? Pera ainda, prof Pronto, esse quadrado aqui é para fazer o quê? De cima aí Nada Ali não é para fazer nada Profe, vocês estão em que página? Nós estamos na página 65 Perdi alguma coisa? Quem é que está falando comigo? A Duda Duda, nós começamos aí agora, ó Só circulei as palavrinhas lá no texto As respostas da 8 já estão colocadas E Belinha, para de lamber meu lápis Vão 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 A B prospects O que eu vou fazer é que eu vou fazer a aula, eu vou fazer a aula pelo YouTube aí depois, tá? Terminei Terminei Já terminei Bem, terminei Adeus Adeus Até nunca mais Tchau 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 Profe, você tá aí? Eu estou, esperando vocês copiarem Hoje eu já terminei Já? Que bom Eu também, Profe Ótimo, quem já terminou essa número 8 já pode estar saindo, tá? A gente só vai até aqui hoje Tchau, Profe Tchau, tchau, tchau Até segunda Até segunda Até segunda, Profe Até segunda Tchau 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 Mãe Tchau E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.